Uma música que atravessa fronteiras e conecta países, Brasil e Paraguai unidos pela polca. Hoje eu recebo aqui no Sonho e Prosa o Juan Vera e o Júlio Borba para um grande desafio, superar as fronteiras para falarmos de música latina, mais especificamente sobre a polca paraguaia. Tudo bem gente? Tudo bem. Já vou começar jogando um grande desafio para vocês aqui, que é tentar me caracterizar, que estilo que é esse? A polca paraguaia que tem que elementos? Como é que a gente pode caracterizar esse tipo de som? Bom, olá a todos. Para definir a polca paraguaia a gente precisa ver vários elementos. A gente tem elementos musicais e extra musicais que são muito importantes. Por exemplo, o caso do ritmo, a gente tem o 6x8 com emilas, que é uma característica muito importante da polca paraguaia. A gente tem a instrumentação, que é feita por violões, por exemplo, a harpa paraguaia. E a gente tem elementos extra musicais, por exemplo, o caso do sapucai, que é um grito emitido pelo público, quando eu me senti muito satisfeito com a música. E assim vai, com vários elementos, as características dos locais onde eles são feitos. Por exemplo, Ipacaraí tem uma maneira de pensar as coisas, Assunção tem outra maneira de pensar as coisas, Campo Grande e Mato Grosso do Sul tem uma maneira de pensar a polca paraguaia também. Então, esses elementos locais também vão definindo a polca paraguaia de acordo com as características desses grupos humanos. No Paraguai, Juan, como é que você caracteriza esse estilo, a polca paraguaia? Olá, é um gosto estar aqui, primeiramente. Sim, passa muito também por o que está aqui comentando o amigo Julio, ou seja, as características que se definem muito de acordo com os lugares também e os elementos que conllevam esse gênero musical, que é a polca paraguaia, que é um dos gêneros mais importantes que temos no Paraguai. Também está la guarana e outros gêneros também que são muito conhecidos também a nível global, digamos, um dia. E quando a gente fala polca, a gente pensa nessa influência europeia, mas é outra música? Ou tem uma derivação, tem uma ligação? É interessante isso. Historicamente a gente vê que é outra música. A polca foi, esse termo polca foi utilizado porque era o nome que estava em voga na época, lá pela metade do século XIX. E aí esse nome foi utilizado para definir esse gênero, só que a gente tem que lembrar que são ritmos completamente diferentes, histórias completamente diferentes. E aí foi utilizado esse nome. Agora, buscar a relação da polca da boêmia, essa que vem e chega na América com a polca paraguaia, é uma questão difícil, porque a gente sabe que essa polca da boêmia é muito mais antiga e ela chega e realmente causa um grande impacto dentro da América Latina. Por exemplo, é o caso do Paraguai mesmo, da Argentina, Brasil, aqui a gente tem, por exemplo, a incorporação no choro da polca. Então você tem dentro do choro, que é, vamos dizer, um grande guarda-chuva, e aí você tem a polca, você tem a valsa, então você vê que causa muita influência. Só que essa polca paraguaia é outra coisa, por exemplo, ela tem um aspecto mais rural, esse é um aspecto importante da polca paraguaia. E assim vai, essa relação com os guarani também é uma característica muito importante da polca paraguaia, que difere do distingo e da polca da boêmia. Legal. Agora, Juan, você tem um trabalho bastante interessante de preservar essa música tradicional da polca paraguaia, a música paraguaia de maneira geral. Como é que você começou na música? Como é que você começou a trabalhar com esses estilos mais tradicionais de música? Claro, eu comecei com a música popular, realmente, aí em Paraguai, quando tinha 13 anos de idade. Depois comecei a estudiar guitarra clásica, comecei a estudiar música clásica. Me levou mais ou menos 3 anos dar-me conta, verdade, de que o meu era netamente a música tradicional de meu país, verdade. Conocí ao mestre de Fren Echeverría, que foi meu mestre durante 17 anos. Ele estava rescatando uma técnica autóctona de executar a guitarra, a qual denominamos a técnica do transportado, que é uma técnica autóctona que não utiliza uma afinação estándar, tem sua própria afinação. E o particular que tem essa técnica é que te permite rasgar e puntear ao mesmo tempo. O seu violão está com essa afinação? Sim. Como é que é a diferença? Você pode mostrar para a gente como é o contraste dessa afinação? Pode puxar aqueles sonhos. Está afinada... É uma afinação aberta. Ao tocar ela no ar, já te gera um acorde de tonalidade maior. Mas tem uma relação com as afinações abertas do blues, por exemplo? Sim, claro. Existem... Sabemos que há muitas afinações alternativas, verdade. O transportado utiliza uma afinação alternativa que é própria, verdade, que tem a relação com a afinação, está no primeiro grado, 1, 3, 5, 1, 3, 5, verdade. Então, gera duas tiradas maiores. E esta, por exemplo, está afinada em Fá maior agora mesmo, verdade. E o particular que tem é que te permite o rasgueio e a punteada ao mesmo tempo, verdade, coisa que é muito próprio também de toda a América Latina, verdade, porque sabemos que em muitos países também existem afinações alternativas que foram adaptadas para a música tradicional de cada país, verdade. Então, esta seria a técnica autóctona para a música paraguaia, verdade, que se generou no Paraguai, verdade. E meu trabalho se basa netamente nesta técnica de ejecução da guitarra, verdade. Aí você consegue fazer uma base e dedilhar ao mesmo tempo. Como? Que você consegue fazer uma base com harmonia e dedilhar ao mesmo tempo. Claro, 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 claro. Te permite acelerar a harmonia, toda a melodia, o ritmo... É a melodia rasgueada, como se diz, que é rasguear e puntear ao mesmo tempo. Tem as duas coisas. E a melodia da música. Tem as duas coisas. E a melodia que não ficam bem? É a melodia que não há no tempo. Então, primeiro, as duas coisas. Então, muitas coisas que a deixar a partir do outro lado. Você tem as duas coisas que há? Amém. 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 percebi que isso era muito forte dentro de mim. E aí eu tive essa oportunidade de vir para Curitiba e fazer uma pós-graduação com o professor Edwin Pitre, que é na área de etnomusicologia. Mas assim, a gente tem então uma formação que é violão clássico, e aí depois eu vi que era muito importante para mim essa influência paraguaia. E é uma questão interessante, que é muito pouco falada até mesmo naquela região, essa influência paraguaia. A gente sabe que o legado paraguaio naquela região é muito forte. Até a gente pode dizer que aquela parte do território brasileiro, antes da guerra do Paraguai, era paraguaio. Então sempre houve muitos paraguaios ali que acabaram causando um impacto cultural muito grande. Por exemplo, a utilização do tereré ou tocando polca paraguaia, coisas assim. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente pensa em criação de um Estado, aí a gente vai pensar, pô, ali na década de 30, década de 40, o Brasil deixando de ser rural e buscando uma questão de unificação, há também uma opressão muito grande a essas culturas de fronteira. Então se a gente pensa a guerra do Paraguai no final do século XIX, e logo na sequência, no início do século XX, uma pressão de uma unificação de um Estado, essa cultura paraguaia que permeava ali a fronteira, você acha que de certa maneira ela foi oprimida? Claro. Aí a gente vê como o Paraguai é uma potência cultural, que apesar da invisibilização e estigmatização que foi tentada pelo Estado brasileiro, em território nacional, os paraguaios resistiram e até hoje a cultura deles se mantém ali no Mato Grosso do Sul. Não é à toa que eu estou aqui falando de polca paraguaia no meu doutorado. Essa influência não é recente. Você falou uma coisa importante, no começo do século XX, essa espécie de unificação e proteção das fronteiras nacionais, isso causou um impacto muito grande naquela região. A gente tem uma história, inclusive uma tentativa de explorar o povo paraguaio que estava ali, assim como os guaranis que estavam ali naquela região, e aí, por exemplo, com a produção da erva mate e tudo mais, no final do século XIX e começo do século XX. Depois, isso foi mudando bastante, e a gente vê que o Estado de Mato Grosso do Sul incorporou o Paraguai na mão de obra do campo. A lida com o campo foi ensinada pelos paraguaios ali. Então, a gente tem essa influência muito grande. E é muito interessante reafirmar isso, como o Paraguai é uma potência cultural que resistiu a todo esse processo violento que teve aqui na América do Sul. Você falou da questão indígena também, e, Juan, até queria perguntar para você com relação a isso, porque toda essa música tem uma derivação também muito forte da cultura guarani. E aí você também é um grande compositor, não só um instrumentista que trabalha com a música tradicional, mas você compõe também. Que características que você acha que você traz na sua música, nas suas composições, que se relacionam com essa música tradicional, até guarani, uma música de um gênero mais indígena, até a gente pode dizer? Claro, claro. O fundamental é o ritmo. O ritmo seis e oitavo, e também alguns recursos melódicos que utilizo da música tradicional. Minhas composições já são um pouco mais contemporâneas. Utilizo outro tipo de harmonia. Já não utilizo a harmonia tradicional da música paraguaya também. Ou seja, vou buscando um caminho próprio na forma em que eu compondo a música. Também um pouco, mistando um pouco várias células rítmicas de distintas regiones do sul de Latinoamérica, onde há o chamamé na Argentina, a chacarera, o malambo, algumas células rítmicas, de tudo um pouco para gerar uma mistura dentro de minhas composições. Ou seja, mais bem, minhas composições já não poderia dizer com certeza que seja uma polca paraguaya. mas sim, estou com a polca paraguaya também para reivindicarme, claro, preservar essas raízes paraguayas. E aí Amém. 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 Julio, nessa sua pesquisa, em nível de doutorado já, você está com um trabalho um pouco desafiador aí, que é provar que alguns ritmos brasileiros, chamados típicos até, têm uma influência muito forte da cultura paraguaia. Como é que está sendo essa caminhada e que ritmos que você já conseguiu identificar, que estilos musicais que têm essa característica marcante da música paraguaia? Ok. A moda campeira e rasqueado paulista já foi estudada pelo professor Evandro Iga na canção. Ele descobriu que existe uma influência muito forte na canção brasileira, principalmente entre os caipiras. E aí eu tenho essa missão de pensar a música instrumental brasileira. E aí, em Mato Grosso do Sul, eu percebi que tinha lá uma música brasileira completamente influenciada pelo 6x8 paraguaio. E aí eu achava muito curioso, porque existe também um processo de invisibilização do Brasil profundo, que a gente geralmente fica no Brasil do centro e esquece que o Brasil é rico demais. Ele é multi, está sempre fazendo coisas diferentes. E eu percebi que aquela região tem uma influência enorme dos paraguaios. Por isso eu estou querendo provar que aquela região, então, carrega uma música instrumental brasileira com características próprias. Assim como a gente tem no Nordeste características próprias, a gente tem no Sudeste, a gente tem no Sul. Mato Grosso do Sul acaba carregando essa influência paraguaia e fazendo a música instrumental brasileira com fusões entre esses estilos paraguaios e essa música instrumental consagrada. Então você imagina, eu estou nesse processo de tocar essas músicas, por exemplo, aprendendo muito com o Juan a tocar música paraguaia e nos sete cordas. É isso que eu ia falar também, que é um violão mais típico da música brasileira. Até o No Choro ele é muito utilizado. Exatamente. Então, No Choro ele tem a característica de acompanhamento, basicamente. Só que ele pode fazer outras coisas, a gente sabe dentro da história do violão brasileiro que isso vai se modificando. Mas ele tem essa característica de fazer os baixos. E aí é interessante que daí você tenta adaptar essa música paraguaia porque eu tive a oportunidade de fazer uma etnografia lá em Assunção e Pacaraí e aí você tentar trazer esse repertório para o violão brasileiro. Então, por exemplo, você tem uns tipos de conduções no Choro. Esse é um tipo de condução clássico dentro da música brasileira, dentro do violão de sete cordas. E aí quando eu pego e começo a ver como o Juan toca o rasqueado, como ele faz o solo e tentar aplicar isso no violão, foi uma coisa transformadora. Então está sendo um impacto muito grande. E com isso, com essa vivência que eu tive lá, eu consegui entender muito melhor o que estava acontecendo em Mato Grosso do Sul. Porque alguns elementos eu não tinha certeza de onde estava vindo. Aí eu percebi que o Paraguai era a grande fonte. Assim como a música instrumental brasileira de Hermeto Pascoal, Egberto Desmonte. Lá tinha essas influências, José São Flores e coisas assim, que são compositores paraguais que causaram grande impacto ali também. E aí a gente se avisou da cultura caipira, agregada a isso também, né? Nessa região principalmente. Sim, interessante. Isso que eu ouvi um paraguai falando que a música caipira é música paraguaia. E ele tem um pouco de razão, viu? Porque a música paraguaia tem um impacto enorme, né? A gente tocou... A gente vai tocar aqui uma peça, Cabecinha no Ombro, que é uma música consagrada dentro da música caipira, que é uma guarânia, né? Então a gente percebe essa influência paraguaia muito grande dentro dessa região que a gente chama de região caipira, que também abarca ali o pedaço de Mato Grosso do Sul. Juan, a música paraguaia ali na sua música também tem alguma influência da música caipira brasileira? Deu para aprender alguma coisa também aqui com o Júlio? Como é que é? Sim, claro que sim. Tive a oportunidade de passar muito tempo com ele, né? E aprender muita coisa também de Júlio, né? E, sim, as influências de repente poderiam ser mutuas, né? Com essa região e essa região do lado, né? Porque nós também ouvimos muita música do gênero marcada em Paraguai, como na Guarânia, na Polca, né? Mas interpretadas por brasileiros. Se consumem muito também em Paraguai e se escuta bastante, né? E essa música que disse o Cabecilla no, é uma música muito conhecida também em Paraguai, né? Então, eu acho que essas regiões são uma, praticamente. E aí vocês trazem essa junção justamente nesse trabalho juntos, né? Tocando juntos. E eu queria que vocês falassem rapidamente de onde surgiu a ideia. Poxa, vamos tocar juntos, então, lá, aqui no Brasil. Sim, a gente tá com esse trabalho e aí pensamos, assim, temos que difundir, né? Porque também, como eu sou acadêmico, né? Penso a ciência também, uma das características fundamentais é a difusão, né? Tem que difundir o conhecimento, né? A gente não pode nunca guardar isso aí, né? Privatizar o conhecimento, isso é horrível, né? Então, o negócio é espalhar o conhecimento, né? Tornar mais democrático. E essa, a música, ela tem essa capacidade muito linda, assim, de poder a gente tocar e as pessoas verem a gente, né? Poder sentir o que a gente tá querendo dizer, né? E a gente tá buscando justamente esse encontro, né? Encontro de culturas, né? Então, a gente tem a influência da música paraguaia e brasileira. E o Juan falou uma coisa muito interessante, que é mútua mesmo. A gente tem essa influência grande da música paraguaia, principalmente nas regiões de fronteira, né? Caso Paraná e Mato Grosso do Sul. Só que a gente tem também a influência da bossa nova ou a música instrumental de Hermeto Pascual dentro de Assunção, entende? Então, tem essa... é mútuo mesmo essa coisa. E é importante fazer essa difusão, né? Por isso que eu fico tão feliz de poder estar aqui e poder estar fazendo esse doutorado aí. E o que eu acho muito interessante de tudo isso é que um grande músico famoso, o ganhador de Grammy, né? O Jorge Dlexer, que é uruguaio, na verdade, né? Ele tem uma fala muito interessante sobre isso, né? Sobre essa difusão da música, da cultura. Ele diz que todos, na verdade, somos de nenhum lado do todo e um pouco de todos os lados. Falando justamente sobre essa troca, né? Sobre essa questão mútua de um influenciar o outro. E das culturas que a gente tem, às vezes, que são bases, né? Da mesma maneira com que a música se desenvolveu no Paraguai, através da polca Paraguai, influenciou o Mato Grosso do Sul e vice-versa, né? Agradeço demais a participação de vocês. Boa sorte no projeto. Júlio, na sua pesquisa também aí, que dê bons frutos para a gente conhecer mais sobre essa cultura paraguaia no Brasil. Obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Sonho e Prosa fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Tchau! A gente se encontra na próxima edição. 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 A gente se encontra na próxima edição.